Alegria! É que não sou frio, faço Não sou frio, faço Dou de mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não possa nem dar porta Quero ouvir você assim Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero um outro alguém Vem de graça, vem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero um outro alguém Vem de graça, vem de graça Não vá mal não Só tenho espaço pra você no coração É que não sou tão espaço Pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Não foi demais ninguém Eu tenho dó de quem me conhecer agora E todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem dar porta Explode! Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero um outro alguém Vem de graça, vem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero um outro alguém Vem de graça, vem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero um outro alguém Se quer saber se eu quero um outro alguém Vem de graça, vem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero um outro alguém Vem de graça, vem de graça Leva a mão não Só tem espaço pra você no coração Pode ficar melhor, pode ficar melhor Leva a mão não Só tem espaço pra você no coração Palma na mão Tchá, 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 tchá Lê, 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 lê. Fica a pergunta no ar, será que dessa vez a gente vai dar certo? Tão certo, e o nosso futuro tão incerto. E se a gente parar, será que o nosso coração aguenta? Nem tenta, se não quiser ficar Daqui pra frente é tudo ou nada Não há espaço pra meias palavras Se for pra ser metade, deixa como está Tudo ou nada Se for amor, você vê que tudo passa Se for embora, tá na cara Saltada, reiça Tá na sua mão agora, é tudo ou nada Se for amor, você vê que tudo passa Se for embora, tá na cara Saltada, reiça Lê, 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 lê Lê, 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 lê E chamei Fica a pergunta no ar Será que dessa vez a gente vai dar certo? Tão certo, e o nosso futuro tão incerto E se a gente parar Será que o nosso coração aguenta Nem tenta, se não quiser ficar Daqui pra frente é tudo ou nada Não há espaço pra meias palavras Se for pra ser metade, deixa como está Tudo ou nada Tudo ou nada Se for amor, você vê que tudo passa Se for embora, tá na cara Se for embora, tá na cara Saudada, reiça Saudada, reiça Tá na sua mão agora, é tudo ou nada Se for amor, você vê que tudo passa Se for embora, tá na cara Saudada, reiça Tá na sua mão agora, é tudo ou nada Se for embora, tá na cara Saudada, reiça Saudada, reiça Saudade de quê? Lê, 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 lê Saudade,anden, ganha Deixa tudo como tá Eu não poderia tá feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você em mim E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas ser E a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá E esse sorrisinho na sua cara eu sei O que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas ser Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá E aí tá tudo bem Vou levando aqui também Como é bom te escutar Nem que seja só o lar Tanto tempo faz nem sei Dez anos ou mais talvez Lembro de você falar Que queria se mudar E pelo jeito foi Eu vi que conheceu alguém Eu sei que tá feliz e vai casar Do jeito que você sonhou E eu nem posso ter saudade Respeito sua felicidade Se eu pudesse controlar o tempo Eu faria tudo diferente Mudaria esse nosso fim Não teria te deixado ir Se eu pudesse controlar o tempo Eu falaria naquele momento Com você aqui Com você aqui E aí tá tudo bem Vou levando aqui também Como é bom te escutar Nem que seja só o lar Quanto tempo faz nem sei Quanto tempo faz nem sei Dez anos ou mais talvez Eu lembro de você Lembro de você falar Se eu pudesse controlar o tempo Eu faria tudo diferente Mudaria esse nosso fim Mudaria esse nosso fim Mudaria esse nosso fim Não teria te deixado ir Se eu pudesse controlar o tempo Ausaria naquele momento Com você aqui Se eu pudesse controlar o tempo Eu falaria naquele momento Com você aqui Se eu pudesse controlar o tempo Pausaria naquele momento Com você, com você eu quis Se eu pudesse controlar o tempo Pausaria naquele momento Com você eu quis Se eu pudesse Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser o mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo é aqui Se faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo é aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Foi mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor Vem, vem Foi mais um nas suas mãos Só eu senti amor Adorei, adorei Adorei, adorei Quem gostou pode fazer muito barulho aí Que felicidade, que felicidade Aplausos Aplausos Não me esqueço Aquela época da escola Que você matava Que você matava Pra me ver jogando pó Me passava Me passava o seu caderno Me passava o seu caderno E às vezes dava cola E a gente namorava E a gente namorava No escuro Me passava o seu caderno E a gente namorava E a gente namorava E a gente namorava E a gente namorava O melhor é Melhor é ir embora E é pra evitar o risco De partir ao meio O coração De alguém Desejo pra você Paz e saúde Que o bom Deus Deus lhe ajude, pra você cuidar dos seus, pra eu cuidar dos meus, mas deixe os nossos sentimentos, se entregar nesse momento, antes de dizer adeus. Vem, desejo pra você, paz e saúde, que o bom Deus lhe ajude, pra você cuidar dos seus, pra eu cuidar dos meus, mas deixe os nossos sentimentos, se entregar nesse momento, antes de dizer adeus. E o pior é que agora, você já tem compromisso, tem aliança no dedo, e eu cantei, eu também. O melhor é ir embora, e é pra evitar o risco, de partir ao meio o coração, de alguém. Desejo pra você, paz e saúde, que o bom Deus lhe ajude, pra você cuidar dos seus, pra eu cuidar dos meus, mas deixe os nossos sentimentos, se entregar nesse momento, antes de dizer adeus. Desejo pra você, paz e saúde, que o bom Deus lhe ajude, pra você cuidar dos meus, pra eu cuidar dos meus, mas deixe os nossos sentimentos, se entregar nesse momento, antes de dizer adeus. Adeus, 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 adeus. Diz que já é tarde, que não tem mais jeito, mas eu não aceito a decisão. Do teu coração em partir, sem tua metade, sou tão imperfeito. Tudo tem um jeito, tudo tem um jeito em coração, sei que a gente pode sorrir, juro que vou me conter, juro nunca mais errar. Como eu quero te mostrar, como eu quero te mostrar, o milagre do amor, você me fez mudar, tão bom te amar. Recomeçar, sem me esconder, atrás de um ditador, existe um grande amor, eu sempre fui apaixonado por você. Reinventar Reinventar Reimventar 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 O que não apagou, em mim nada mudou, eu sei que o sonho ainda pode acontecer. Reimventar 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 Na, 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 na A CIDADE NO BRASIL Olha como ela vem, parece cena de um filme dos bons A moça esquece os outros entretons e vem pro nosso lar Seu lugar é onde quer que eu vá, desde que o amor esteja lá E se você quiser, eu te ensino o caminho até mim Essa distância é muito ruim, eu te conheço bem Você me faz tão bem, é que eu amo ouvir sua voz de bolada também Já faz um tempo que a gente não liga mais Cantando pra te dizer o que cê me faz Se cê quiser um bebê, o que a gente faz Uma casa em frente à praia, num turma de paz E os gatos pretos, um dog e bobo pra gravar os snacks Com o home studio, um mic foda pra gravar minhas tracks Cuspando pra inventar minhas modas sem que cê da xeque Uma varanda e um quitão pro bicho e pros moleques E se você quiser A gente encorda antes do sol nascer Com você mulher Eu decidi que eu quero viver Vou plantar as flores e cuidar pra que elas cresçam Pra te fazer uma surpresa antes do café Só se você quiser Só se você quiser E olha como ela vem Parece a cena de um filme dos bons Amor se esquece os outros entredons E vem pro nosso lar Seu lugar é onde quer que eu vá Desde que o amor esteja lá Se você quiser Eu te ensino o caminho até mim Essa distância é muito ruim Eu te conheço bem Você me faz tão bem É que eu amo ouvir sua voz bolada também Se você quiser Não briga mais Tanto pra te dizer o bem que cê que faz Se cê quiser um bebê Onde a gente faz Uma casa em frente à praia Num clima de paz Seus gado e preto Logo e gordo Pra gravar os seus negros Um home, um estúdio, um mic foda Pra gravar mais cê Custando pra inventar minhas modas Sem que cê da cheque Uma varanda e um quintal pro bicho E pros moleques Se você quiser Se você quiser A gente acorda Antes do sol nascer Com você mulher Com você mulher Eu decidi que eu quero viver Vou plantar as flores E cuidar pra que elas cresçam Pra te fazer uma surpresa Antes do café Só se você quiser Só se você quiser Só se você quiser E se você quiser Se você quiser A gente acorda Antes do sol nascer Com você mulher Oh, oh, oh Eu decidi que eu quero viver Vou plantar as flores E cuidar pra que elas cresçam Pra te fazer uma surpresa Antes do café Só se você quiser Só se você quiser Só se você quiser Fulminante Fulminante Vamos cantar! O Brasil que é um cantor Vamos cantar que bonito A primeira frase é de vocês, hein? Vamos cantar! Vamos cantar! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Tá lindo! Eu amo! Mas deixa! Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sou bebido sem carinho Pra ninguém me machucar Pra ninguém me machucar Eu amo! Desacreditado O amor passou e feito o estrado E o melhor é me fechar Me fechar Eu amo! 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 Meu amei! Eu amo! Meu amei! Ninguém me machucar, você. Ninguém me machucar, eu olho o desacreditado. Eu olho o desacreditado, eu olho o desacreditado, eu olho o meu amor, eu olho o desacreditado. Todo mundo na palma da mão agora, geral, 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 o Brasil inteiro, o Brasil inteiro, vem, o Brasil inteiro. Mão da mão, vem. Aí você vem, minha coleção, mas eu venho a parede, sem a canção. Tira um fulminante no meu coração. O amor quando seca não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver. Eu tomo esse risco, se vou com você. Aí você vem, me deu proteção, achou minha vaga, mexeu com emoção. Tira um fulminante no meu coração. O amor quando seca não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver. Eu tomo esse risco, se vou com você. Aí você vem, me deu proteção, achou minha vaga, mexeu com emoção. O amor quando seca não dá pra correr, pode até ferir, mas eu quero viver. Obrigado, Brasil! Boa, adeus! 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 Essa noite eu notei que você demorou pra dormir, caminhou pela casa, ligou a TV. Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se estiver precisando de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo vamos conversar. Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar. Escolhi você pra ser minha mulher, e sou tão fiel a nossa relação. Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do teu coração. Já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama. Porque sei que tudo isso passa, você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa, eu tenho em casa. Essa noite eu notei que você demorou pra dormir, caminhou pela casa, ligou a TV. Eu ouvi você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar. Se estiver precisando de amigo pra desabafar, se for alguma coisa comigo vamos conversar. Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar. Escolhi você pra ser minha mulher, e sou tão fiel a nossa relação. Pelo amor de Deus, se for insegurança, tira do teu coração. Já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama. Porque sei que tudo isso passa, você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa, eu tenho em casa. Já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama. Já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar na nossa cama. Sei que tudo isso passa, você me abraça e a gente se ama. Eu não vou te trair com ninguém, meu amor você tem minha palavra. Porque tudo que um homem precisa, eu tenho em casa. Na rua. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Agora a minha vida. A CIDADE NO BRASIL Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar, foi quando eu te vi Escureceu, tudo que era verdadeiro em mim Num instante foi chegando o fim, foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato, um espelho fumaçado e um recado seu Uma paixão de contos literários, você, a Julieta e eu, seu Romeu Amor proibido, em sigilo que faz bem Você me arranha, e no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha, pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor, tô falando sério, pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério, você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Não, não Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando o fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato, um espelho fumaçado, um recado seu Uma paixão de muitos literários, você, a Julieta e eu, seu Romeu Amor proibido, em sigilo que faz bem Você me arranha, e no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém E no final de tudo sou eu Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Yeah, 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 yeah Uh, uh, uh De propósito Menos é mais Vou zoar Obrigado pela moral de tá aqui fazendo esse som Vamos mandar um ó de amor, hein Ah! Você me deixa uma loucura Não aceita como te localizar Dessa vez você foi matura Por mensagem é fácil terminar Esfri a cabeça Cuidado pra voar Se eu te machuquei Tenta me perdoar Tenta me perdoar Canta! Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu amor Dá pra saber se ainda pensa em voz Se o problema for amor Pode notar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Do seu tom de voz Do seu amor Pode notar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver se tem saudade Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também Você só sai da minha vida Se eu for também Amorê Amorê